Governo do Estado e a ONG ACUDA assinam termo de compromisso para a construção e funcionamento do método ACUDA de integração de oportunidades, o chamado Celas Lares. O projeto iniciou há 20 anos através de uma ação civil pública e há 9 anos o Ministério Público trabalha na execução. O projeto é uma novidade em termos de país, o primeiro construiu uma cela lá no Brasil, está sendo feito agora aqui em Porto Velho e aguardamos que com os resultados que certamente haverão de ser positivos, isso poderá ser eventualmente espalhado para outras unidades da federação. Celas Lares é um projeto social que contempla os pilares da espiritualidade, educação e assistência e é desenvolvido pela ACUDA, objetivo a provocar reflexões acerca de mudanças, repensar práticas, comportamentos, sentimentos e emoções de cada preso. Pessoas que vão para uma cadeia, lá tem um processo que pode não ser tão benéfico para eles. Quando eles vão sair da ACUDA, sair com a mente totalmente modificada e com proposta de refazer o seu destino. Isso quem ganha a sociedade, também os detentos. Ambos vão ganhar. A construção das Celas Lares será no presídio Enio Pinheiro e será realizada pelos presos, desde a fabricação dos tijolos. Em regra, todos serão do regime fechado e esses são penados de acordo com o comportamento, com o temperamento, enfim, todos os tipos de crime cometidos. Então, uma série de quesitos a serem analisados e são pontuados e aqueles que tiveram a melhor pontuação são então chamados para começar a participar do projeto. A partir de agora, com a assinatura do termo, o próximo passo é realizar dentro de 60 dias uma seleção para escolher os presos que irão participar do projeto. E também buscar os alvarás necessários para a construção. Essa metodologia acaba sendo uma gestão conjunta do Estado em uma série de aspectos e outro com a sociedade civil, no caso a ACUDA. Então, a implementação do método da ACUDA para as pessoas privadas de liberdade faz toda a diferença principalmente no seu convívio. Então, é uma espécie de preparação no dia a dia para que a pessoa, quando deixe o regime fechado, depois semiaberto e venha a ter participação social ampla novamente, ela possa fazer isso de maneira gradativa e realmente inserida na sociedade. Olha, gente, na verdade, muita gente não entende, às vezes, algumas decisões do judiciário, que, aliás, não são outras, senão seguiu o que diz a lei. Aquela chamada saidinha, enfim, coisas que vinham acontecendo até aqui e que traziam benefícios ao preso, o indulto, a saída no Natal, enfim. E as pessoas esquecem que o objetivo da prisão não é só punir, mas é reeducar, é recuperar o preso. Por isso que se chama o reeducando, que é justamente esse, o de se reeducar aquele cidadão, que, na verdade, naquele período em que ele está recluso, ele perde os seus direitos de cidadão, ele temporariamente perde a sua cidadania, ele fica só uma tutela do Estado e, depois de cumprida a pena, ele recupera e vai para a rua. Se ele foi recuperado, se ele foi reeducado, ele vai ter uma vida normal em sociedade, como acontece com muitos. Mas a grande maioria volta a delinquir, lamentavelmente, porque as nossas prisões, elas não foram feitas, não tem a estrutura de efetivamente reeducar o preso. Eu estou falando das prisões do Brasil inteiro, não estou falando das prisões de Rondônia, não. Tem algumas melhores, outras piores, algumas que têm um resultado melhor, outras que têm um resultado pior, mas, no geral, é preocupante o que a gente consegue como resultado final. porque grande parte dos apenados, eles, como eu disse, voltam a delinquir. Então, qualquer esforço que se faça, como, por exemplo, agora, essas celas-lares, para se fazer com que haja, através da humanização também, de cumprimento da pena, de se buscar através da pontuação do reeducando, através do desempenho dele, do merecimento dele, ele também ficar num local em que ele possa ser melhor acolhido, enquanto estiver sob a tutela do Estado, isso pode ser, efetivamente, altamente benéfico para se conseguir a sua reeducação, a sua recuperação. Eu sou daqueles que acreditam no ser humano e que acreditam que é possível se recuperar. Nem todos, tem alguns que não têm. os criminosos com problemas patológicos, esses não têm cura, esses não têm jeito. Quantas vezes eles saírem, eles vão delinquir e vão voltar de novo. Mas tem aqueles que, por alguma situação, eles cometem um erro, pagam a pena e retornam para a sociedade e, com absoluta tranquilidade, eles podem delinquir, perdão, eles podem conviver com a sociedade. Outros, que têm uma vida normal, cometem um pequeno erro, vão para a penitenciária e lá, na penitenciária, eles aprendem como é o crime e passam efetivamente a se transformar em criminosos. Também tem isso, passa, muitas vezes, a penitenciária a ser uma universidade do crime. E é isso que nós precisamos evitar. E é o trabalho de reeducação que precisa imperar. Jamais a prisão ser um depósito de gente. por isso, qualquer tentativa que se faça, nós temos que apoiar.